Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, o que eu vou fazer hoje? Hoje a gente vai assistir alguns clipes que o Megas separou pra mim. Eu pedi pra ele separar porque ele vive mandando pra mim durante as lives. Ah, assiste esse vídeo, assiste esse clipe, coloquei um clipe lá no Discord, assiste, assiste, assiste. E geralmente são coisas muito engraçadas e eu pensei, por que não deixar isso gravado em vídeo até? É mesmo pra eternizar esses momentos e a gente ver junto vocês assistirem aí comigo num formato um pouco mais editado, num formato um pouco mais engraçado e dinâmico, enfim. Ele me mandou esses clipes aqui e eu vou assistir com vocês, mas nada impede que vocês me mandem os clipes que vocês encontrarem por aí, que vocês acharem legais, que eu possa assistir aqui. Então olha só gente, eu peço pra vocês, se vocês quiserem participar disso aqui, me mandem os vídeos, os clipes que vocês acharem engraçados, legais e tals, lá no grupo do Facebook. Eu vou deixar num comentário fixado aqui embaixo um link pro grupo do Facebook, já tem na descrição, sempre também, caso eu esqueça do comentário, tem na descrição, é só você entrar no grupo lá e colocar o clipe lá me marcando, tá bom? Estão dizendo que é pra eu assistir em vídeo e eu vou salvar esse link e gravar aqui, agradecer você e assistir o clipe que você me enviar. Então, parando de enrolar, só deixa o like aí se você gosta do conteúdo aqui do canal e se você é novo, se inscreve aí e vamos lá pro vídeo. O primeiro clipe que ele me mandou é esse aqui do Totoro, jogando Resident Evil 2. Que diabos existiria essa sala? Mano, uma coisa que me incomoda muito nas lives do Totoro é isso. Presta atenção nessa facecam dele. Quantos por cento dessa imagem é ele? Pra que é uma facecam dele? Cara, tá mostrando a geladeira, filho da... Ai, é mais engraçado, porque ele é enorme de gordo, né? Mas cara, centraliza esse negócio direito, velho. Tudo bem, eu sei que a delegacia foi feita em cima de um museu e tal, mas... Mas sério... Ah, ah! É, eu vou voltar aqui, ó. Só pra gente ir. Mas sério? Ah, ah! Ai, ai, muito bom. Ficou tristão, velho. Ele ficou tristão no final, ó. Essa, senhoras e senhores, é a cara de alguém que acabou de cagar nessas próprias calças. Próximo! Essa mina que está jogando, o que ela está jogando? C.S. C.S. Vamos ver. Eu vou pegar o autor assim para dar esse daí e ela não vai morrer. Quem mora em Góias é goiano, quem mora em Pernambuco é pernambucano, e quem mora em Chilambuco é o quê? Chilambucano. Não, 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 não. Nossa, que não, não, não sei, velho. Ah, mano, você está atirando com a minha cara, mina. Porra, não pode ser real, cara. Ela não caiu nessa, velho. Chilambuco é pernambucano, e quem mora em Chilambuco é o quê? Chilambucano. Que? Não, 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 não. Nossa, que não, não, não sei, velho. Não. Não, não, não. Não sei, velho. Como assim não sei? Não, 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 não. Nossa, que não, não. Não sei, velho. Eu não sei, velho. Não. Nossa, mano, que maldade, velho. Crespo. Olha, o headset dela não é igual ao meu, só que vermelho. É assim, ó. Próximo. Canal LoL Tyler. Vamos ver o LoL Tyler jogando o EDS-3. Eita, cuzão. Ai, eu tô triste porque eu já fiz dessa. Eu não sei se tá certo eu dar risada disso. Caralho, mano. O cara ficou muito pistola, velho. Mas também, mano, esse filho da puta. Olha, olha o que essa porra desse príncipe fez, velho. Ele provavelmente tá jogando, tipo, a primeira vez e tal, né, o Tyler. Então, ele não sabe como é que funciona a mecânica do boss. As magiazinha do boss arregaçaram com ele. Ó lá, ó. Pegou o primeiro hit da magia. Aí veio espadada. E magia pra caralho. Já era. É mais que ele não fala nada, né? Ele só... Só pega. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra falar uma coisa assim, mas eu sempre olho pra esse tipo de atitude e penso... Parabéns, seu otário. Agora você vai ter que comprar outro. Na verdade, eu sou a pessoa exatamente correta pra falar isso. Porque eu fui o otário que tive que comprar outro. Eu gastei 180 reais no controle novo por causa daquela merda que eu fiz. Clipe do SMzinho, amigas. Do SMzinho são sempre engraçados. Eu tava assistindo um vídeo do SMzinho agora há pouco e eu pensei em gravar esse vídeo aqui. Vamos ver. Ele tava jogando o quê? Dishonored? Dishonored. Tava jogando Dishonored. O nome do clipe é Comeria Uma Anã. Lá vem. Comeria uma anã safada e fofinha com fetiche estranho. Dime já na... É teu, né, Megas? Isso é muito comentário do Megas. Eu tenho certeza que é teu. Tá, vamos voltar aqui. Uma anã safada e fofinha com fetiche estranho de mijar na cama e gritar a tabuada do set durante a transa por um engradado de Pepsi Twist e uma dúzia de ovo de codornas já cozidos. Caralho, se for a anã que eu estou pensando que era a anã que tinha na minha faculdade com toda a certeza. Era botando pra quebrar e falo quanto é que é 7 vezes 2, ela é 14 e o bicho pegando fogo, amigo. Rafael, primeira pergunta que você me fez que eu me senti feliz em responder. Não foi o Megas? What the fuck? Doideira. Cara, na minha faculdade tem um anã que era com chão só pra caralho. Essa aí era a famosa 5 barra 5? Anã gostosa. Ai, Jesus. Mais um clipe do Totoro jogando Resident Evil. Tudo é puzzle nessa merda. Toma o dedo no cu, então. Deixa eu voltar aqui. Sabe o que é o pior dessa bosta? É que dá pra esperar já que isso vai acontecer, porque ele tava atacando a gente do telhado. Como é que ele se assusta tanto com um negócio desse, véi? Dá pra ver que ele fica triste de verdade, cara. Não é nem tão momentâneo, assim, porque às vezes eu fico de cara aqui. Passa em 3 segundos. Mais um clipe do SMzinho jogando... Mineirinho, véi. O SMzinho, por que você faz isso, véi? Eita porra! Os bichos tão tarados, virado é a desgraçada. É, mineiro! Filho da puta, véi! Caralho, como é que ele morreu? Cabocabeta pedindo leite. Meio tio de sapo, amigo. Dennis Snyder TV jogando Atlas. O Atlas é aquele jogo de pirata que flopou, né? Vamo ver. Olha que cara, bom gol, véi. Eu vou dropar arma aqui, Dennis. Atira nele, atira nele. Atira nele, atira nele, atira nele, atira nele, Colby! Colby, eu não quero sua arma, não, Colby! Colby, Colby! Filho da puta! Eu não quero suas coisas, não! Seu lixo! Seu cookie beta do caralho! Atira nele, atira nele, porra! Vai tomando seu cão, moleque! O inimigo do seu lado, tu para pra me dar arma, caralho! Meu Deus do céu! Pera, ele disse agora o que aconteceu, né? Peraí, Colby! Colby, eu não quero sua arma, não, Colby! Colby, Colby! Filho da puta! Eu não quero suas coisas, não! Seu lixo! Seu cookie beta do caralho! Atira nele, 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 atira! Vai tomando seu cão, moleque! O inimigo de seus filhos não pode me dar uma cara, não. Eu não quero nego chupando a minha rola, não. Caralho, mano, é sempre assim, velho, esse cara? Caralho, o cara ficou pistola porque o maluco não estava atirando no... É que eu não entendo, né, mano? Esses jogos survival, eu sei que você morre e parece que perde tudo que você fez. Sei lá, mas, mano do céu! Atira nele, atira nele, atira nele, atira nele, atira nele, Colby! Colby, eu não quero sua arma, não, Colby! Colby, Colby! Esse inimigo, ele está com uma bazuca atirando nele. Colby, não quero sua arma, não, Colby! Colby, Colby! Tá bom, e com essa eu vou encerrar o vídeo de hoje. Caralho, velho, eu realmente sou muito calmo, puta merda. Olha o chat. Que bom, vai tomando seu colmo, moleque. O inimigo do seu lado, tu para pra me dar arma, caralho. O chat como? Bombando, amigo. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham se divertido, espero que tenham gostado. Eu me diverti gravando isso. Me mandem clipes, me mandem clipes da galera que vocês assistem aí, principalmente, para a gente conhecer, para a gente assistir aqui e dar umas risadas, tá bom? É nóis, gente! Beijo na banda de vocês, obrigado por terem assistido. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho